Olá, boa noite! Você está assistindo o Consumidor em Pauta. Esse é um programa de utilidade pública da TVE. Só podia ser aqui na TVE, né? É um programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 18h. A gente fica aqui com vocês até mais ou menos 18h30 para responder as perguntas que vocês nos mandam. Eu já quero de imediato agradecer muito à equipe técnica da TVE que nos permite manter no ar esse programa, colocando via internet o Amin e os telespectadores no ar. Amin e os telespectadores? Não, Amin e os convidados no ar. Então, vocês sabem que é só vocês mandarem as perguntas e a gente tem sempre alguém que responde aqui no programa. Vocês podem mandar as perguntas para os seguintes endereços que a gente vai colocar aí. Vocês mandam para o nosso e-mail ou então para o nosso WhatsApp. Mas mandem, mandem as perguntas de verdade. Elas chegam aqui em bom número, em grande número e ficam aguardando. Mas todas as perguntas serão respondidas, sem qualquer dúvida. Todas serão respondidas de acordo com a ordem de chegada. Lembrando a vocês que se vocês tiverem qualquer dúvida a respeito do que foi dito aqui no programa, do que foi falado aqui no programa, vocês podem assistir a reprise do Consumidor em Pauta amanhã, às 8h15 da manhã. Vocês podem entrar, vocês podem assistir e tirar todas as suas dúvidas. Se não, você manda outra pergunta para cá. É a mesma coisa também. Se você quiser assistir ao vivo esse programa, basta clicar ali em TV ao vivo e assistir no tablet, pode assistir no computador, pode assistir no notebook, pode assistir em qualquer lugar. Vocês podem estar na fila do ônibus, no médico ou então trabalhando. Podem assistir o programa Consumidor em Pauta. Se você não quiser, pode esperar até amanhã, mais ou menos, que você já vai assistir no YouTube esse programa integralmente. Hoje nós vamos falar de direito previdenciário. Hoje estou meio ruim aqui, porque eu não sei, tem um barulho aqui na rua. Vocês não me levem a mal, mas de vez em quando passam a moto aqui na frente, tem cachorro que late, mas é que a gente está em casa, né? Então é isso, o meu escritório é aqui na minha casa. Então, por isso, de vez em quando, eu fico meio perturbado com as coisas que acontecem em volta. Nós vamos tratar hoje do direito previdenciário e eu vou ter o prazer de falar hoje, mais uma vez, com o doutor Dirceu Vendramini. Boa noite, doutor Dirceu. Como vai, senhor? Boa noite, Machado. Boa noite, amigos aí da TVE. Boa noite aos telespectadores. É sempre um prazer estar aqui no teu programa. Muito obrigado, doutor Dirceu. Está bonito essa barba mesmo, está ficando cada vez mais caprichada mesmo. Então, bom. Deixa assim, vamos deixar assim. Tá bom. Doutor Dirceu, a primeira pergunta que vem é da cidade de Gravataí, da dona Nádia. Ela diz o seguinte, assisto ao programa sempre que posso. Tá bom, dona Nádia? Muito obrigado pela sua presença aqui. Tenho 59 anos de idade e estou em processo de aposentadoria faz um ano. Os anos de trabalho rural valem a partir de que idade? Saí do interior aos 16 anos, estudei no colégio agrícola e muitos conseguiram os três anos, como jovem aprendiz. Segundo um advogado, no meu caso, não foi aprovado. Estou pagando 11% para o INSS e faltam três anos para completar 30 anos de contribuição. E daí, doutor Dirceu? Boa noite, dona Nádia. A tua exposição aqui encerra quatro questões. É bem ampla, então eu vou separá-la em quatro partes. A primeira, que a senhora pergunta, é com relação ao trabalho rural. O trabalho rural, ele pode ser considerado como tempo de contribuição desde que seja exercido em regime de economia familiar numa pequena propriedade, que é aquele trabalho que toda a família colabora para o trabalho, que é, por exemplo, para produzir algum vegetal, para venda e para consumo. E também alguns animais para venda e para consumo. Esse é o trabalho rural em regime de economia familiar, que é contado sem contribuir como tempo de contribuição. Esse trabalho rural, ele pode ser contado a partir dos 12 anos. Então, a senhora, como saiu aos 16, teria, pode ter, pode ter, desde que provada, né, provado esse trabalho rural em regime de economia familiar, só pode ter quatro anos para acrescentar. Pode. Então, essa é a primeira questão que a senhora coloca. Bom, o colégio agrícola, quando conta e quando não conta? Bem, quando o jovem aprendiz vai para um colégio agrícola para aprender as técnicas agrícolas, que, aliás, eu também estudei em colégio agrícola, e também não pude contar com esse período como tempo de contribuição. Quando que conta? Quando o colégio agrícola utiliza os alunos para produzir algum bem, e esse bem é vendido pela escola, né, e a escola fatura alguma coisa com esse bem vendido, produzido pelos jovens, pelos aprendizes. E aí, a escola, ao invés de pagar salário para esses jovens, ela dá, em troca desses bens que foram produzidos, né, e dá o ensino regular, dá, às vezes, a alimentação, às vezes, dá também material escolar, e até, às vezes, até roupa lavada, a pensão, né, a dormida lá na escola, quando é o caso de colégio agrícola interno. Então, alguns colégios agrícolas têm essa possibilidade, outros não. O meu, por exemplo, não deu. Eu também não consegui contar como o tempo de contribuição os três anos que eu passei no colégio agrícola. Bem, depois, lá pelas tantas, a senhora fala que contribui com 11%. Quem contribui com 11%, a senhora tem que prestar atenção nisso, dona Nath. Quem contribui com 11% só tem direito à aposentadoria por idade e no valor de um salário mínimo. Por quê? Optando por essa modalidade de contribuição, abre mão a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria de mais de um salário mínimo. Então, a senhora tem que ver se é essa a sua opção verdadeira. Seria bom a senhora consultar um advogado da área de direito previdenciário para ver se a senhora se enquadra nessa situação. Depois, por último, a senhora coloca que tem 27 anos de tempo de contribuição e tem 59 anos de idade. Sim, 59 anos de idade. Então, para completar os 30 anos, a senhora faltaria três anos. E com mais três anos de contribuição, a senhora também alcança a idade, que hoje é 62 anos de idade. Então, a senhora só vai poder se aposentar com 62 anos de idade e vai ganhar um salário mínimo a não ser que, por exemplo, a senhora contribuí com um pequeno período, com 11%, e os demais com outro, a senhora poderia complementar a diferença que faltou de 11% para 20% para, por exemplo, pleitear uma aposentadoria maior do que um salário mínimo. desde que valha a pena. Isso eu tenho que fazer conta. Não dá para lhe responder assim sem conhecer a sua realidade total. Está bem, dona Anani? A próxima pergunta é da dona Lucédria, que mora na cidade de Alvorada. Tenho 65 anos de idade e trabalhei até meus 19 anos na agricultura. Tenho mais 20 anos de contribuição ao INSS. Recebo pensão por morte de meu marido há 11 anos. Quero saber quando consigo me aposentar e se tenho direito à aposentadoria sem perder o direito de receber a pensão. Tem, doutor? Dona Lucédria, eu só fiquei com uma dúvida. A senhora tem 55 ou 65 anos de idade? Se a senhora tem 65, já pode se aposentar. Mas se a senhora tem 55, aí a senhora teria que aguardar até os 62 anos de idade. Agora, a outra questão que a senhora coloca é muito simples. A senhora pode acumular, sim, pode acumular aposentadoria com pensão. Não há problema nenhum. O artigo 24 da emenda constitucional nº 103 diz o seguinte, vou até ler para deixar bem claro. Será admitida a acumulação de aposentadoria no seguinte caso. Item 2. Pensão por morte deixado por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com aposentadoria concedida no âmbito do regime geral de previdência social ou de regime próprio de previdência social ou com proventos de inatividade decorrente das atividades militares de que tratam os artigos 42 e 142 da Constituição Federal. O artigo 42 fala dos servidores públicos e o artigo 142 fala dos regimes militares. Então, sem problema nenhum, pode acumular, sim. Então, só essa ressalva que eu faço, se a senhora tem 55 anos de idade, porque aqui ficou meio confuso, se a senhora tem 55, tem que aguardar os 62. Agora, se a senhora tem 65, aí sim, aí a senhora pode encaminhar a sua aposentadoria de imediato. Doutor Gisele, eu quero pedir desculpa, Dona Lucena, e o erro aqui foi meu. Ela tem, na realidade, 55 anos, e não 65, como eu li. Então, fica aqui a nossa desculpa, mas fica a explicação que o senhor deu, que é exatamente igual, 65 ou 55 anos. Doutor Gisele, nós vamos fazer... É isso, Maria Lúcia? Nós vamos fazer um pequeno intervalo agora? Então, nós vamos fazer, doutor Gisele, agora um pequeno intervalo, mas ele é bem rápido mesmo, um intervalo que a gente vai e volta. O programa é o Consumidor em Pauta. Claro que você sabe, a senhora sabe, o senhor sabe também. Agora, hoje, nós estamos tratando de direito previdenciário. E eu sempre digo aqui a vocês que a gente começa a se aposentar quando começa a trabalhar. Então, guarda todos os documentos, direitinho, bonitinho, e leva lá para o doutor Gisele, na hora de se aposentar. Tá bem? Então, não esqueçam de guardar sempre os documentos. Vai fazer um volumezinho em casa, mas vai ficar bem guardadinho. Tá bem? A pergunta agora é da cidade de Nova Hartz. Quem pergunta é o senhor Pedro. Faz anos que iniciei o processo de aposentadoria. deu tudo certo, mas o INSS recorreu. Já faz dois anos que está parado em Porto Alegre. E ele quer saber o que devo fazer. E pergunta, se eu trocar de advogado, pode ajudar? E daí, doutor Gisele, ajuda ou não? Olha, senhor Pedro, geralmente não, né? Porque geralmente, muito provavelmente, não seja problema com o advogado, não. Não é que eu esteja defendendo aqui a classe, mas na verdade é o seguinte, quando os processos demoram muito, geralmente, é porque eles ficam sobrestados por ordens do Tribunal Superior, ou do STJ ou do STF. Porque muitas matérias vão lá para o STJ e há muitas matérias daquele tema. Então, o STJ ou o STF manda que os tribunais inferiores, como, por exemplo, o de Porto Alegre, segure, fica sobrestado o processo. O nome é esse, fica sobrestado. Ou seja, o processo fica trancado, parado, aguardando que o STJ ou o STF decida sobre aquele tema num outro processo. Mas um outro processo que tenha a mesma temática desse seu. Então, geralmente, é isso. Não é... Trocar de advogado, geralmente, é um custo a mais. Porque, claro, se eu já tenho um contrato de honorários com esse advogado, ele não vai abrir mão do trabalho que já fez. Então, eu acho melhor conversar com ele, ver qual é o problema, por que que está parado. E, às vezes, é isso aí que eu acabei de falar. O processo simplesmente está sobrestado em função de uma ordem lá do Tribunal Superior. A pergunta agora vem da cidade de Triunfo. E quem manda é o senhor Silmar. Ele diz o seguinte, saí da empresa, fiz o PPP errado. Fiz como motorista de carro de passeio, sendo que trabalhei como motorista de caminhão no polo petroquímico. Ganhava na carteira 30% de periculosidade. Não querem mudar o PPP e isso está atrapalhando minha aposentadoria especial. O que deu fazer, já que a empresa não quer mudar o PPP, doutor Diceu? Bem, Silmar, olha, com relação ao PPP errado, que o senhor disse que fiz, não, né? O senhor não fez. Quem fez foi a empresa. O PPP é feito na empresa por qualquer funcionário da empresa, mas ela tem que tirar os dados de dentro de um laudo técnico que é feito por um engenheiro de segurança do trabalho ou então por um médico do trabalho. bem, mas a empresa lhe deu um PPP que o senhor considera que está incorreto, não está correto. O que o senhor pode fazer? O senhor pode entrar com uma ação na justiça do trabalho de preferência e impugnar esse laudo dizendo que ele está incorreto. E lá na justiça do trabalho impugnando o laudo, pode ser que o senhor consiga, a justiça do trabalho vai mandar a sua empresa preencher um outro laudo. Esse é um caminho. O outro caminho seria pedir na justiça federal que fizesse um outro laudo, um laudo judicial para impugnar o laudo também na justiça federal se for o caso e pede para o juiz mandar fazer um laudo judicial. Bom, a questão do caminhão ou do carro do passeio é o seguinte, quem dirigia caminhão até 28 de 4 de 95 era enquadrado como especial pelo simples motivo de que ele dirigia caminhão. Depois disso, tanto o motorista de caminhão como o motorista de carro de passeio se trabalhava em contato com agentes agressivos pode também mesmo que fosse carro de passeio pode ser considerado tempo especial. Eu mesmo tive um cliente lá em Triunfo no Polo Petroquímico que o meu cliente dirigia uma Kombi e essa Kombi levava funcionários lá para dentro engenheiros e tal e ele estava sempre em contato com agentes agressivos e conseguimos considerar aquele tempo como tempo especial. Então, mesmo que fosse carro de passeio que tu dirigisse se tu estava em contato com agentes agressivos da saúde porque lá tem muito agente agressivo tem aqueles gases hidrocarbonetos lá é todo meio um ambiente perigoso também às vezes de explosão e tal então eu acho que vale a pena tu entrar na justiça do trabalho e impugnar o laudo ou então se preferir entrar na justiça federal pedindo tua aposentadoria pedindo para considerar o tempo especial e explicando que o laudo está incorreto. A próxima pergunta é aqui de Porto Alegre mesmo, doutor Diceu é da dona Roberta e ela diz o seguinte referente a quem trabalha com periculosidade vai continuar valendo como tempo especial? Vai continuar ou não, doutor Diceu? Pois é, dona Roberta aqui tem uma dificuldade que apareceu agora com a emenda funcional 103 que é de 13 do 11 de 2019 a emenda 103 não prevê mais periculosidade não prevê mais então ela foi excluída só que agora isso aí ainda não foi suficientemente discutido nos tribunais e tem também o seguinte há uma possibilidade de ser incluído de novo através de uma lei complementar que foi prometido na época da emenda funcional foi prometido isso só que ainda não foi realizado então eu acho que isso aí vai começar a ser debatido muito já está sendo debatido com certeza nos tribunais e vamos ter que aguardar como é que vai se definir o entendimento jurisprudencial de uma forma razoável porque não é razoável que não tenha esse tempo especial por exemplo para um vigilante portando arma de fogo para um condutor de caminhão com risco de explosão que aqueles que transporta gás aqueles gases explosivos né então eu acho que isso aí ainda vai ser vai demandar uma grande discussão na seara jurídica tem uma pergunta aqui do João que mora na cidade de Gravata aí o doutor disseu assim ó tem um processo contra o INSS que fará seis anos em setembro no processo diz o seguinte conclusos para decisão de admissibilidade SEC vice o que isso significa ele quer saber o João João isso significa exatamente o seguinte que o teu processo está na secretaria de recursos o S é de secretaria o REC é de recursos da vice-presidência do tribunal e o que ele está fazendo lá ele está lá fazendo porque tem um recurso que vai ser analisado não não o mérito do recurso mas a parte formal do recurso vê se ele atende essa parte formal para subir para os tribunais superiores é um recurso provavelmente que ou que vai para o STJ para o Superior Tribunal de Justiça ou vai para o Supremo Tribunal Federal então se for uma matéria constitucional vai para o STF se for uma matéria legal decorrente de uma divergência de interpretação da lei aí ele vai para o STJ então ele está lá apenas para fazer esse exame para ver se ele pode ser apreciado pelo STJ ou pelo STF dependendo do recurso que está lá doutor Diceu Vendramini eu tenho aqui junto comigo um misto de alegria e de tristeza de alegria por saber que o senhor vai a partir de hoje a partir de agora vai tentar uma nova vida vai estar perto da sua neta vai estar numa alegria quase que permanente não vai ter mais essas essas incomodações que tem diariamente aqui em Porto Alegre tristeza por saber que nós vamos perder um companheiro pelo menos em tese vamos perder porque o doutor Diceu vai viajar a partir de hoje ele vai para Belém do Pará então doutor Diceu quero deixar aqui com o senhor os agradecimentos desse programa e dizer que a sua participação aqui foi extremamente importante para todos nós e que cada vez que o senhor voltar a Porto Alegre esse programa aqui está aberto fale com qualquer um de nós telefone ligue mande alguma alguma mensagem que nós o convidaremos para vir ao programa espero que sinceramente que o senhor seja muito feliz nessa sua nova vida doutor Diceu muito obrigado pelas palavras Machado muito obrigado pelo convívio com os amigos ali da TVE muito obrigado aos telespectadores que nos prestigiaram esse tempo todo e quero dizer que me sinto honrado de ter participado e também quero dizer que eu não vou sair completamente de Porto Alegre eu vou manter meu escritório aqui lá em Belém eu tenho também escritório com meu filho que é advogado e vou de vez em quando voltar para cá realmente e se o amigo me suportar aí eu vou pedir para participar claro quando retornar para cá de vez em quando eu vou retornar para cá meu escritório aqui continua funcionando tem a doutora Martina lá que vai atender e enfim eu me sinto muito honrado realmente até emocionado pelas palavras do amigo e essa despedida que seja assim uma despedida mas não tão definitiva né nós vamos sentir muita falta doutor Diceu claro que do senhor nós vamos sentir uma falta enorme mas eu particularmente vou sentir muita falta desse quadro aí que é muito bonito e que está sempre ilustrando o seu programa doutor Diceu Vedramini muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no programa seja muito feliz em tudo que o senhor fizer daqui daqui pra frente e volte sempre a todos vocês lembrando que nesta segunda-feira às 8h15 esse programa aqui estará no ar novamente como reprise da apresentação de hoje a todos vocês muito obrigado um bom final de semana e até lá Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti